Oi amigos, o vídeo de hoje é um sábado comigo, então curta esse vídeo, comentem, subscrevam o canal, sigam amigos sociais e bora lá! Tchau, tchau! 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 E aí 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 Então, esse trecho eu estou a gravar no domingo porque o vídeo de sábado ficou extremamente curto e então tem essa metade de domingo que eu não vou fazer também. Uau, eu só vou entrar na piscina e mais nada, só para complementar o vídeo e não ficar tão vazio e talvez eu também tire fotos. Eu quero mostrar o meu fato de banho, crochê, crochê. Dá para ver aqui aquele crochê, crochê. Porém, eu tenho medo que o YouTube vá nesse vídeo. Então, vocês que lutem. Então, estamos no chuveiro. Ele é essa luz, super feita. E agora eu vou entrar na piscina. Não ligue a lona que está em um shampoo, porque é agitado para a piscina agora. A pouco tempo. E não vai tirar de a minha mão a lona, então? Fica que o ataque meu a entrar na piscina. Fica que o ataque meu a entrar na piscina. Fica que o ataque meu a entrar na piscina. É isso, amigos Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like, se inscrevam no canal Compartilhem Siga as minhas redes sociais que estão aí O link está na descrição do vídeo Na descrição que estamos com R$900 inscritos E é isso, um beijo e até o próximo vídeo Tchau